e é passamos uma chuva ali agora e grossa hein o que é a pista já tá seca mas a frente é como é que tá o tempo e aí que não vou na grossa aí e aceita despejando água menino oi e nós vamos ir né pô devagar e sempre a divisa de Pará e Mato Grosso 40 quilômetros Sinop 322 Cuiabá 829 Oi e olha aqui como é que é alta aqui pessoal e aqui 10 para cá faz a curva e segue para lá não sei se dá para ver aí o pior desse alto dá para ver que aqui é pura mata e aqui é uma região um pouco arenosa ver que as árvores são até pequenas não são árvores grandona e talvez seja por isso também que não é desmatado feito lavoura ou pastagem né e olha como é que vem o tempo ali já despejando pessoal lá é só que daquela lei nós vamos desviar porque a pista vira para cá já são meio-dia e 38 e já já estamos em solo Mato Grossense a 32 km e aqui a base aérea e olha que bonito esses coqueiros aí na na baixada do garapê pessoal a água é vida proteja os mananciais e olha aí que bonito tá um vento hoje um vento contra a hora que passa carreta que embala mais o vento da cada rajada que tá doido e ali na frente tem um para e siga vamos ver se nós conseguimos ser o primeiro e aí 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 Vamos por aqui, guarda a marcha, é isso aí, sem que liberar, nós somos o primeiro. Eu parei ali, e o operador ali, do trânsito ali, pegou e falou que eu podia ir, o varício já seguiu pra frente, eu não gosto de sair sem a liberação deles, porque de repente, você pode anotar a placa da gente, né, mas aqui no Pará eles costumam liberar, agora Mato Grosso aí pra frente. A gente já não libera não, aí fica meio que na responsabilidade deles, né, Deus me livre e guarda, se acontece qualquer coisa aí, é ruim, fica ruim pra eles, né. Aqui é o posto fiscal pessoal, onde os caminhoneiros carimbam as notas. Já já estamos na divisa, Mato Grosso com Pará, tá mais ou menos a 10 a 11 km. E aí, e aí Sargento, Sargento Evaristo, é Sargento ou é Cabo? Sargento. Vamos ver se dá pra encostar com a moto ali perto. É isso aí, então demos uma parada aqui pra registrar uma foto na divisa de estados. E agora vamos seguindo viagem, estamos a 52 km de Gorantã do Norte. Vamos dar uma paradinha aqui agora pessoal. Vê se nós pegamos um almoço. Não sei se eu abasteço a moto. Daqui em Gorantã tá 51 km. E ela não acendeu a luz da reserva ainda. Eu acredito que dá. Restaurante Lanchonete Cachimbo. Agora vai ser o Evaristo de Pop. 2,47 km já. 2,47 km. Não, não, tá ficando de moto. Pode puxar com a mão que ele é firme. Ficou até engraçado. É, eu tô com a Guerreira do Evaristo agora. Vamos fazer uma experiência aí de troca de moto aí agora. Guerreira. Essa moto aqui é conhecida na internet hein pessoal. Tchau. 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 Desceu a serra pessoal. Essa subida é pesada viu. Vê que as carretas sobem bem na lenta. Olha aí Aí tem umas carretas Motor maior Mais nova, por certo também Ou com a carga mais leve Sobe ultrapassando É Olha que bonita a natureza nos morros aí As árvores Tudo muito bem feito Aquilo que Deus fez, né? E faz E agora eu estou sendo ultrapassado Por uma 1110 cilindrada Donhada aí O baú é quase mais grande Do que a moto Ai, ai, ai Pessoal, já estamos em solo Mato Grosso Chegando em Guarantan Chegando em Guarantan do Norte Guarantan do Norte E aí A manhã da aí Como é que tem, irmão Uma estrada bonita pra cá Os trânsito aqui Os trânsito aqui Os trânsitos aqui Bem-vindos em Guarantan do Norte Bem-vindos a Guarantan do Norte E aí Daí é só lá em alta floresta Que nós abastecemos de novo Cidade até grande aqui, né pessoal Donhada As araras que tem ali, né Porque aqui não vamos ter nenhum lugar Aqui pra gente parar Parar nessa beirinha aqui mesmo É, e a Pop já inteirou 8.000 km Peguei ela com 2.700 Aliás, 2.900 E aqui, né Vai atravessar aqui por dentro de Guarantan O Evaristo quer filmar um pouco aqui O centro aqui E mostrar pra turma Depois nós vamos pegar A MT 419 Sentido Alta Floresta Sentido Alta Floresta E aí A pracinha aí Como é que é Bom, é isso aí então pessoal Deu pra ver mais ou menos aí Como é que é o centro da cidade Guarantan Hoje é domingo Tá tudo fechado por aí, né Os comércios estão tudo fechados Pessoal estão descansando Pra amanhã Pegar firme no batente de novo Pessoal está tudo fechado por aí Pessoal está tudo fechado por aí E aí Pessoal está tudo fechado por aí